Música Salve galera do Clássico Palestina com mais um vídeo aqui para o canal de Life After Galera, seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer aqui tá galera, o conteúdo de Life After Eu perdi o meu cachorro mano, tipo tem uma missão aqui pra fazer com ele E eu vou decidir gravar aqui pra vocês Mano, eu tenho que arrumar bem essa minha base aqui pra mostrar como é que tá o personagem tá Mano, esse Renavent aqui, caraca, é bem sinistro tá Você se transforma de humano em zumbi Eu vou trocar essa minha profissão, eu tô com a profissão aqui de lenhador né, de logger Eu vou trocar aqui pra outra profissão, eu vou ver, vou escolher uma certinha Beleza, e vamos lá cumprir essa missão aqui, a gente precisa ir lá na Hope 101 Vou colocar aqui, ai se você tá precisando de uma camp galera, aqui a camp ela é bem ativa tá Elite BR, é só escrever assim do jeito que tá aqui tá, que você vai encontrar a camp O líder é o Vini, então se você tá iniciando o jogo agora, extremamente importante né Você tá dentro de uma camp, ali onde tem outras pessoas jogando junto tá, ó Aqui a nossa camp aqui, mudou bastante aqui o cenário tá galera, deixa nos comentários aí que você está achando sobre o jogo Agora eu sempre, eu fiquei um tempão sem trazer conteúdo, mas eu vou trazer conteúdo dessa, da minha conta do zero que eu trouxe E da minha conta, a outra que eu tenho lá em Uberlis, que essa daqui é na conta de Newland, tá Vamos aqui na Hope 101, pra gente fazer a missão ali do cachorro Chegamos aqui na Hope 101, mano da hora cara Olha os cachorinhos aqui, a galerinha nova, tudo daqui off Vamos correr aqui pra essa parte aqui, pra gente falar com a menininha que tá ali na frente Na outra conta, eu fiz esse evento, eu não lembrava muito bem aonde que era, tá Perguntei pro Vini e o Eric, eles me ajudaram aí também O cara que tem que fazer a missão com essa menininha aqui, tá É a Sarah né, vamos conversar com ela, tá Ela vai dar as missões aqui pra gente Deixa eu clicar aqui de novo Mano, e tem muitas novidades, tá galera Essa é uma atualização aqui do game, cara Que tá realmente incrível, tá Deixa eu colocar aqui pra, a gente vai ter que vir pra cá, ó Certo Vou vir aqui Vou pegar essas coisas aqui Beleza, vamos pegar esse aqui também Vou pegar o balão, perfeito Eu vou fazer uma coisa aqui, deixa eu ativar aqui o guia Vamos clicar aqui nessa parte aqui pra ativar o guia Ó, tá vendo, ó Aqui nessa, deixa eu ver aqui, né, aqui nessa parte aqui, ó Opa, ativeu a munição Vamos ativar aqui o guia Que ele ajuda a gente, tá Se caso não estiver aparecendo aí pra você Deixa eu colocar aqui Cara, eu tenho que pegar uma arma urgente aqui, tá galera Ó, pode ver que o guia ele não tava acionado Agora ele tá mostrando pra onde a gente tem aqui, ó Já pegamos as coisas aqui Pega, open Beleza Perfeito Vamos conversar com ela aqui de novo Tá pedindo pra gente vir pra cá Ela vai atribuir mais uma missão aqui pra gente Vamos colocar todas essas opções aqui Falar com ela antes, tá Bem simples Entregar uns balõezinhos pra ela Tudo que a gente coletou aqui, tá Que ela pediu pra gente pegar Ela vai dar o próximo passo aqui pra gente poder Tá seguindo, ok Vou colocar aqui, ó Tá perguntando sobre cachorro Tá E agora a gente vai ter que ir pra lá Vamos falar com o personagem que tem aqui Ó, a Matilda É a Matilda Ela aqui Cuidado da evolução do nosso cachorro A gente vai falar com esse carinha aqui, ó Tá, ó Vamos falar com ele Beleza E agora a gente vai ter que falar com esse aqui, ó Ah não, pera Vamos falar com ele de novo Eita Pegou o motosão do bicho Perfeito Agora sim a gente vai Vai vir aqui, ó E fala com Esse carinha aqui, ó E a gente virou o cachorro Olha lá, mano Que da hora, cara O cara passando com a moto Tem outro Agora a gente virou o cachorro, mano Olha que da hora Bem legal Deixa eu ver se dá pra ver A câmera do cachorro Olha aí Muito da hora, né Olha o cachorinho Vamos lá Dá pra gente correr? Não, não dá Vamos seguir aqui Opa A gente tem que fazer esse aqui de verificação Prontinho, ó Fizemos a verificação Agora vamos ver aqui Ó, dentro do círculo Do círculo Ativa Vamos ver Clicar aqui Ó lá Encontramos Perfeito, tá Agora vamos seguir aqui de novo Opa Tá encontrando a luz É porque ele tá tipo Meio que fantasma Não tá vendo a gente, tá Por conta Por conta Que a gente mudou Pro Ó lá Conseguimos encontrar agora A Matilda ali Toda feliz ali Da hora essa foto Vamos colocar aqui Beleza E agora vamos continuar, tá Vamos voltar aqui Conversar Com ela Perfeito De novo Tá Deixa eu ver aqui Ó lá Perfeito Mano, muito da hora O cachorro apareceu Coelho Sei lá, véi Muito da hora Isso daí, ó Perfeito Perfeito Vamos esperar aí Ó Pronto Já apareceu uma nova missão Pra gente poder tá concluindo, ó Vamos agora O ruim que não dá pra correr, né Não dá pra correr Vamos aqui Acho que é a mesma coisa, tá Vai na área E pressione Beleza Apareceu, ó Isso mesmo Então vamos lá Opa Vorta Por que não tá vortando? Ah, acho que é por causa disso aqui, ó Isso Perfeito Voltamos aqui Missãozinha bem de boa, tá Cadá Vai pra você aí Que não tá Que o seu cachorro sumiu Olá Nos encontramos Caraca, que da hora Essa foto aí, hein, mano Só um sucesso demais Encontramos ali Vamos conversar aqui Certo Vamos aqui de novo Tá pedindo pra gente Usar a lupa, né Deixa eu ver se já vai encontrar Certo Não encontrou Vamos ver Onde que tá isso daqui Ah, ele mostrou na foto, né Aqui, ó Prontinho Já encontramos o local Tem que ser mirado pra lupa, tá Ai, que da hora, velho Mano, Life After Eu vou te contar, mano É um jogo de sobrevivência Ele só não é, assim Muito jogado Porque Ele é um jogo pesado Digamos, né Pra celular aí Eu mesmo eu tô jogando Pela versão de PC Tá, galera Então, pronto Ó, já encontramos ali Vamos ver se dá pra pegar ela aqui Ah Opa Ih, garoto Tamo junto Grande Dark Encontramos Finalization Ah, garoto Cadê o Dark? Cadê o Dark? Cadê você, Dark? Prontinho Vamos Vamos confortar ele aqui Vamos ver onde que ele tá Aqui Pera aí Rapaz, eu tô sem comida aqui É, vamos lá na base lá Que eu tenho comida lá Tá, galera Deixa eu pegar aqui Opa Mano, é tudo bloqueio É tudo estranho aqui pelo PC Sucesso Vamos 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 até aqui na base Eu vou entregar a comida agora pro Cachorinho Mano Finalmente apareceu meu companheiro aí Vamos voltar aqui E galera Eu fui lá na base Lá Eu dei comida pro Cachoro lá na base Porém Não aconteceu nada Aqui tá dizendo pra gente dar a comida pra ele E confortar, né Eu voltei aqui na roupa 101 Peguei a comida E vamos entregar aqui pra ele Pra ver se Se vai funcionar Ó Funcionou, tá Então agora tá pedindo pra gente falar com a Sarah de novo Então não funciona na base Tá Eu fui lá na base pegar a comida E Eu não Eu não prestei atenção se tinha comida aqui Pra gente poder pegar E dar pra ele Dá pra gente pegar aqui também, né Comprar aqui Mas tudo bem Vou conversar aqui com ela Parece que tá tudo ok agora Tá, ó Cumprimos a missão Isso mesmo Ela entregou aqui todas as recompensas E a gente finalizou aqui as missões com ela Agora ela sumiu Não aparece mais ali E agora a gente tem o Cachoro novamente aqui Ó Vamos treinar ele Cola, mano Haha, moleque Então tá aqui Dá pra gente poder tá treinando ele aqui Certo Vamos colocar Por favor selecione o treinamento Vamos colocar aqui E vamos treinar, ó Hahaha, garota Olha lá Já ganhamos Tá, tem que fazer isso Todo dia, mano Tem três E depois a gente utiliza essa ração Eu acho que eu tenho algumas ações Lá pra poder tá utilizando Vamos colocar essa daqui Agora vamos treinar Ele pra isso aqui Ruf, ruf, ruf Ruf, ruf, ruf Ruf, ruf Ah, moleque Cachoro do bom Vamos lá agora treinar esse daqui Tá Ah, lá tá, né Grande Dark E olha aí Dá pra gente poder tá treinando ele Por oitocentos aqui Tá Do, 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 do Do olhinho ali Beleza Por dia Sempre faz isso aí Agora eu vou treinar ele Deixar ele bonitão E agora Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui No, no dog pack Ó, meu Dark Tava com o meu lança Granadas Dark Tava com o meu lança Procurando meu lança Tava com você Né Dark Agora eu vou mudar Minha profissão aqui Tá Eu vou ver Como é que eu faço Pra poder tá mudando a profissão aqui E vou gravar um vídeo pra vocês Beleza Pra lembrar Se você tá chegando no canal Através deste vídeo Aqui já se inscreva Seja bem-vindo Marque também as notificações Pra você não perder Nenhuma novidade Beleza Tá precisando de um acamp aí Descrição Link do grupo Entra no grupo aí Do WhatsApp aí Mesmo se você for de outro acamp Pois é bem legal aí Você conversar E dialogar Com pessoas que jogam O game aí também Beleza Então tamo junto Grande abraço Fui Deixa eu colocar aqui Ó Tem esse daqui ó Cadê? 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 Ah garoto Tá bicho bonito demais Zumbi feio da bexiga Falou galera